É isso, Evaldo. Olha, gente, voltando aqui para as notícias, a Polícia Militar prendeu um grupo criminoso com cinco armas de fogo. Nós vamos agora voltar a falar com a repórter Emanuela Braga, que vai trazer mais informações acerca desse caso pra gente. Boa tarde, Emanuela. O que tem de informação aí pra gente aqui no estúdio e pra os nossos telespectadores a respeito desse caso, minha amiga? Boa tarde pra você, Marcio. Olha, essa apreensão e essas prisões aconteceram no município de Catunda, pelo batalhão de policiamento do interior. A informação que nos foi repassada é que a polícia recebeu a informação que algumas pessoas estavam armadas em um determinado distrito. Foi por isso que pediram aí o auxílio, o reforço do batalhão de policiamento do interior e os policiais fizeram o deslocamento de tamboril para Catunda. Quando chegaram ao local, eles acabaram encontrando de imediato pelo menos duas pessoas envolvidas em crimes na região. Essas duas pessoas disseram aonde estavam os outros envolvidos. Foi aí que a polícia conseguiu apreender revólveres calibre .38, .32 e .35 munições. Além de cocaína, crack, uma balança de precisão, dinheiro em espécie e pelo menos sete aparelhos telefônicos. Sete aparelhos telefônicos. Pra fazer aí essa apreensão e essas prisões, a polícia realizou um cerco na região e acabou prendendo o Francisco Igor Marques Procópio, a Ana Flávia de Souza, o Raimundo Feitosa da Silva e outros dois adolescentes. Todos eles foram levados para a delegacia da Polícia Civil lá do município de Crateus. A Polícia Militar pede para que as pessoas continuem fazendo denúncias, informem qualquer coisa que fuja à normalidade no interior do Estado. E os telefones que prevalecem para esse tipo de denúncia são o 190 e o telefone 181, que é o Disque Denúncia. A gente sempre ressalta aqui que, ao fazer a sua denúncia, você não precisa se identificar e ajuda a polícia a retirar armas de circulação, evitando a prática de crimes como assaltos e também homicídios. Não é mesmo, Márcio? Ok, Manuela. Muito obrigado. É isso mesmo. É importantíssima a denúncia anônima. Muito obrigado pra você. Você entra aí a qualquer momento com notícia nova, tá bom? Obrigado. Olha, gente, não é brincadeira não, né? É a apreensão importantíssima. Você vê a quantidade de armas, cinco revólveres ali. Isso aí faz um estrago na comunidade, coloca o povo de joelho com essa quantidade de armas. Parabéns à polícia por mais essa apreensão. Nós temos sempre que elogiar esse tipo de ação da polícia, não é isso, Evaldo? É verdade, Márcio. A polícia tá aí trabalhando, a gente sempre destaca aqui.